E agora eu quero mostrar pra vocês esse twin set tão lindo que é da Francine Modas e essa calça também, lá da Francine, que fica lá no Shopping Praia Mar ou no Supercentro Comercial do Boqueirão. A Francine trabalha com jeans especializados, de cintura alta, modelos exclusivos que vão do 38 ao 56. E veste também mães de noivos, madrinhas. Então você querendo uma roupa, tanto esporte quanto uma roupa mais formal, enfim, pra um baile, pra um casamento, dá uma passadinha lá que com certeza você vai achar alguma coisa muito legal pra você. Não se esqueça, Francine Modas. É bom, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho agora de como é que tá sendo essa organização. O que que o nosso telespectador, indo visitar a Casa Natal, pode encontrar lá? Então, esse ano, são 32 espaços, né? São 32 profissionais desenvolvendo cada ambiente. Então a mostra tá muito bonita porque é uma casa muito aconchegante, em frente à Associação dos Engenheiros, na Arturacis. Então é uma casa muito... com cara de casa, aquela coisa acolhedora. É uma casa bonita, né? Bonita, casa muito bonita. E durante a mostra toda, o grande movimento dos eventos tá sendo em cima dos homenageados. Cada ambiente, cada profissional dos ambientes estará homenageando uma pessoa de Santos. Olha que legal! Então isso, todo dia vamos ter um evento de homenageado. E eu indico que entre no site da Santos Aquedecor, né? www.santosaquedecor.com.br Já tá na nossa telinha. Pra ver a programação, né? Que lógico, não daria pra contar aqui, mas no site vai ter. Ah, mas vocês têm que adiantar pelo menos algum homenageado, né? Contar pra gente em primeira mão. Ah, não é surpresa. Tem uns surpresos. Fora isso também, fora os homenageados, né? Tem os eventos, todo dia vai ter um evento. Surpresa. Vão ter sorteios. Tem a Galeria de Arte, também tem uma programação semanal, né, Cida? Gente, a Galeria de Arte fica sob a minha direção, vamos dizer. E temos convidados ilustres de Santos, são ótimos pintores, escultores. Eu encontrei até com o Tom Zé, que disse que vai estar participando. Então, o Tom Zé é um grande pintor naif e primitivo e uma pessoa muito simpática, muito querida, né? E ele estará lá conosco, juntamente com muitos outros, como o Jadir, como a Márcia Caramico, como a Maybrite Wolters, a Mônica Figo e a Alessandra Volpi. Olha quanta gente bacana, hein? Que também vai fazer as cerâmicas, vai levar as cerâmicas maravilhosas dela, né? Olha quanta coisa vai acontecer, hein? E vocês vão ter um restaurante, um lugar para as pessoas? Então, esse ano vai ser tudo um pouco diferente do tradicional, né? Vai ter um café, um bistrô e vai ter um bar. Ah, então vai ter um jardim de eventos, onde vão ter esses pequenos eventos. Vai acontecer também no dia 15 do 10 uma festa, Santos Aquidecor, que vai ser na Associação dos Engenheiros. E lembrando também, falando da casa, é bom lembrar dos patrocinadores que esse evento, a gente conta com muito apoio, né? Muita prestação de serviço, as pessoas se doam. Então, vale lembrar que a casa foi cedida pela Vértice. É, exatamente. Pela Vértice. Pela Iná, propriamente. Então, agradecimento a Iná, né? A Iná, a Vértice. Um grande agradecimento a ela pela generolicidade. Claro. E no ceder a casa. Isso, também a CODESP, que é a patrocinadora, a SABESP e os apoiadores também, todo mundo colaborando com o evento, né? Que se não fosse isso, não seria possível realizar, né? Com certeza, porque isso movimenta. Bom, isso movimenta muito a cidade. A cidade, exatamente. Envolve muita gente. Muita gente. É impressionante como envolve muita gente. É, o número de trabalhadores nessa época, até a inauguração, é incrível, é incrível. Mais de 500 pessoas se movimentando ali dentro, entre mão de obra, né? Mão de obra. Bom, vamos falar mais já, já.